Joga há 10 anos na Espanha. É ídolo do time do Barcelona, conhecido no país inteiro. Requisitado para entrevistas em castelhano e catalão, não importa. A fama dele ajudou a trazer a torcida espanhola para o lado brasileiro na estreia contra a França. Terem muitos jogadores que passaram por aqui e fizeram carreira aqui na Espanha, talvez tenha uma torcidinha a mais aí, né? E o mais espanhol dos brasileiros justificou o apoio da torcida e a procura dos microfones ao final da partida. Marcelinho Hertas foi eleito o melhor jogador da estreia. E ainda foi o Sextinha com 16 pontos. Mas nem o Hertas e nem o Brasil começaram bem. Erros de ataque, lances livres. Alex chegou a desperdiçar uma enterrada sozinho. A gente começou muito mal. A França chegou a abrir 9 pontos, comandada por Nicolas Batum, Boris de Alta e Rui de Goubert. Três jogadores que atuam na NBA, a Liga Profissional Americana. Com duas faltas, o Hertas foi substituído. E Raulzinho começou a mudar a história a favor do Brasil. O time é isso. O time é quem entrar, entrar, podendo fazer o seu melhor. A seleção acertou a defesa. O Hertas voltou bem. O Brasil virou e venceu a atual campeã europeia por dois pontos de diferença. Na primeira rodada da Copa do Mundo, os maiores passeios foram dados pelas favoritas. A Espanha fez 30 pontos de vantagem sobre o Irã. 33 marcados por Paul Gasol. Já os Estados Unidos fizeram 59 pontos a mais que a Finlândia. Para nós, mesmo apertado, vencer foi o suficiente. Agora, a sequência é pensar no próximo Rio, ó. Tirado. Só isso. Que a Espanha, que abraçou o Hertas, inspire toda a seleção. Aplausos haverá de sobra no fim.